Decidimos vir à marcha porque os direitos LGBT também têm que estar na ordem das agendas políticas. Existe uma grande precariedade, ou maior precariedade no mundo LGBT? Existe, claro, porque enquanto houver preconceito, as pessoas são preferidas e discriminadas nos seus postos de trabalho. E é assim, quando a situação está mal, nós somos sempre os primeiros a perder o nosso trabalho, nós somos sempre os primeiros a perder a promoção. Quantas pessoas da vossa associação vieram? Quantas pessoas da vossa associação vieram? Ai, não sei, estão dispersas. Estão dispersas e quais são as medidas que vocês gostariam de ver com matadas, digamos assim, para baixar a precariedade, principalmente na comunidade LGBT? Uma luta efetiva nas escolas contra os bullying, uma aposta séria na educação das novas gerações.